Gente, olha a motorista entrando no carro, olha que carro lindo, olha que carro lindo Gente, olha a motorista lá, ó Olha lá que legal Gente do céu, olha pra frente, olha pra frente o motorista, olha lá no frente lá Ela dirige o carro na cacetada, olha lá gente, olha lá Manoel, ó Dá um tchauzinho aqui dona motorista Tchau Tchau, vai embora, vai embora, vai, vai, vai Vai bater o carro, ai meu Deus Tchau Uhul, vai bater, será? Olha lá gente Olha, olha a motorista, vai Boa viagem, boa viagem, boa viagem Olha como a Manoel dirige o carro, dirige aí, vai É assim que você dirige? Gente, você aperta o botão Olha lá Ai, doeu a mão dela Bibi Olha a Manoel, é trenzinho isso aí, é? É Como que você dirige? Faz aí como que você dirige Como que você dirige, Manoel, vai Faz pompom, dirige aí Depois você vai escolher o que a vovó vai comprar, tá? Olha a trenzinha ali A Manoel, gente, é um peixinho isso aí, o que é isso aí? É um peixe? O que é isso aí? É um peixinho? Olha pra cá, Mano Depois você vai escolher, tá? Vou acertar Gente, olha a Manoel Pode com outro ali, Manoel, que sai água também Olha que legal, gente, que é Manuzinha, né? Vai aí Olha a Manu, é água mesmo Gente, é água mesmo É água mesmo Gente, é água, que legal Olha aqui, a Manu com o bobozinho dela Ah, tá, tá bom Faz um ponto Olha lá Olha quanto a água, olha quanto a água aqui Atira até os bichinhos Olha, tá tendo água Mais, mais, mais Daqui a pouco vai parar Olha que legal Ah, esse e-mail aqui Sabe que bacana, né? Manoel aqui, ó Faz, mais, massa Olha quanto a água, gente Olha quanto a água Tá saindo, gente Olha lá Que bacana Aqui tá tendo a Manu aqui, ó A Manu e o bobo dela aqui, ó Pronto? Pronto Ui, é água mesmo É água mesmo Que legal, olha lá, é água Olha que água Que delícia Vai brincando Daqui a pouco Acaba Dois, três Quatro Cinco Três Dois Um Zero Amor Quantos pontos ela fez, amor? Dois tickets Tira o ticket pra ela aí Legal Olha, gente Agora, olha aqui, Manu Olha aqui Da onde tia ozinho com a vovó aqui, ó Ela vai no cavalinho Não foi, não? Põe direito Tem que apertar Vai Não tá indo Não tá indo nada Não tá indo Mas não tava lançando Obrigada Vai, Marcos Não tá mexendo Tá mexendo Vai, segura Vai, cavalinho Sai do lugar Vamos, vamos Uhul Uhul Que legal, Manu Cavalinho, gente Olha que legal Crazy horse Que legal Olha lá, ó Gostoso Vamos Deixa eu filmar ela Deixa eu filmar ela aí, ó Filma ela Dá tchauzinho aqui, ó Legal Olha aqui, Manu Olha aqui, Manu Aê A Manu Cavalinho Que legal, que legal Que legal Uhul Totocó 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 Oi Uhul Ela abraçou E a Manu Ela vai indo, gente E vai no cavalinho dela O cavalinho dela é branco, sabe? E o nome do cavalinho dela é branco Vai no cavalinho branco Vai, corre branquinho Corre branco Corre branco Olha lá E tem uma cela vermelha, gente Tem uns tapetinhos embaixo Que legal Que legal E o cavalinho vai indo, vai indo, vai indo Tá apostando corrida com o outro Se vocês não estão vendo Ela vai indo Pra segurar na orelha do cavalinho E vai indo, vai indo Tá chegando Tá quase chegando Vai, 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 vai E chegou Vai parar com 10, parou Quer ver, ó Parou Chegou Muito bem A Manu está jogando uma bola A gente está jogando bola, sabe? Está jogando bola, 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 bola Agora está jogando a bola amarela E vai uma amarela Vai agora uma azul Qual será a próxima, gente? Uma amarela de novo? Será? Amarilha, amarilha Joga, 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 joga Joga lá E a Manu está aqui Joga a bola azul e amarela E rosa Joga uma rosa agora Uma rosa agora Uma bola rosa Vai Mais uma Mais uma amarela Mais uma amarela Mais uma azul Vai perto mais aí Olha lá, gente Olha lá Olha quanta bola Gente, que céu Não tem fim Essas bolas Não tem fim Não tem fim Olha lá Não tem fim Olha, joga Uma duas Mais só lá Aqui perto Aqui perto Que legal, né? Tá bem Aí Faz positivo aqui Faz positivo aqui Faz positivo Olha a Manu e o pai dela Aqui, gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tem que ser rapidinho Pra ganhar bastante presente Acabou? Acabou 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 Vai aqui de novo Vai mais rápido Vai mais rápido Vai mais Cansou? Vai você Cansou? Vai as duas Acabou agora? Acabou Acabou, né? Cansou? A Manu e ele tá aqui Nas bolinhas Na piscina de bolinhas Gente, olha que legal Ele escorrega Que legal Ele escorrega aqui Olha que bacana Olha que legal Isso, gente Olha, sobe Lá em cima Nas alturas Olha a Manu e ele ali Você vai Você vai subir, né? Escorrega legal, hein? Quero ver Olha as bolinhas Coloridas Olha o shortinho Das bolinhas Coloridas, gente Só não tem bolinha branca Por que não tem bolinha branca? Tem card, será? Ó, não Não, não A moça vai brigar com você Vai lá e pega todos agora A moça vai brigar com você Vai, escorrega de barriga aí Vai Aí Você gosta de bagunça, né? Escorrega normal agora Estou vendo as bolinhas aqui Shortinho nas bolinhas Gente, ó Quantas cores tem mesmo, gente? Rosa, amarela Verde Vermelha Azul 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 Clara É isso aí Rosa clarinho Rosa pink Assim Olha que legal Muito da hora É bom, mergulhar O peixe vai mergulhar agora Olha lá, ó Mergulhou Olha o peixinho lá Manu vai escorregar, gente Ó Trita Vai, vem, vem, vem Uhul Veio Legal A Manu ali lá, gente Descendo de barriga Acredita nisso? Ô Manu Vai lá no escorrega Ai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Arteira quer descer de barriga Vai, nada mais, hein Tá cansadinha? Você tá cansadinha, tá? Mandava sua mãe esse audiozinho aqui Dá tchau pra mamãe aqui Dá tchau Tchau mamãe, fala Fala assim Bom trabalho Pra sua mãe Vai lá pra sua mãe ver Vou mandar pra sua mãe, tá? Vilma Sobe ali, sobe ali Ali Não é ali Sobe É É aí mesmo Ai, tem que subir Tem uns obstáculos Pra eles subirem, né? Vai descer Ah, quis descer, ela Ai, tem as costas Vai rapidinho Daqui a pouco Vai, sobe logo aí Já vai acabar seu tempo Vai Ai, que dor as costas Ai, as costas Ai, as costas Ai, dor nas costas Ai, meu Deus Vai A última vez Vai sair ali, gente Tá vendo? Vai sair ali, ó Vai sair ali, ó Tá lindo Vai Cadê você, Manoel? Vai Legal Manoel, pula, pula Menininho lá Um coleguinha lá Saiu, pula, pula Manoel saiu Ai, já saiu Daqui a pouco vai dar seu tempo, tá, Manoel? Pra você parar, viu? Tá bom? Daqui a pouco dá seu tempo pra parar, tá? Vai, nada as bolinhas mais daqui Depois você vai embora Não vai ter as bolinhas Vai, brinca mais Vai, brinca Só que tem que ficar pagando, sabe? Não Vai ir não, Manoel Põe pra casa, bolinha Vai pagar, comer Vai comer Não, acabou já Manoel, acabou Eu vou indo Ó, pregador Vai indo, vai indo, vai indo Olha que bacana lá em cima Que legal Que legal Que legal E ali tá a Manoel, ó E a Manoel, ó Sobe ali Vai subindo, subindo, subindo Até chegar lá Tá na hora Tá na hora Tá na hora De ir embora Tá na hora De ir embora Uh, Mano Tá na hora De ir embora Uh, uh, uh Mano Manoel Manoel Vai, vambora lá, vai, vambora lá Eu vou aqui pra... Que? Você quer a última vez aqui, a última vez? Então vai, não escorrega, a última vez Não escorrega, escorrega, vai rápido Porque a moça vai chamar você pra sair, que deu a hora já A vovó pagou pra você ficar até daqui um minuto Vai rapidinho, vai A última volta Vai, vai logo, vai logo Vai, sobe logo, sobe logo Vai, sobe outro, rapidinho Sobe aí, aí, aí Olha lá, sobe rapidinho, rapidinho, que deu a hora É, sobe aí, ó Sobe aí pro alto, aí pro alto Aê, pra cima Olha lá Vai, saguizinho, sobe, saguizinho Olha o saguizinho, amor, vai lá, saguizinho A Manu é um saguizinho menininha Um saguizinho menininha Vai logo, é a última volta A última volta Vai, dantial, vai, dantial Vai, a joelha, vamos Grita Grita bastante Ela vai descer, escorrega aqui, gente Escorrega aqui, ó Uhul, vai Cadê você? Vem, vem, vem Ah, em câmera lenta, que nem a Elisa Quer sair, quer sair pra ir embora? Pode sair ali pra ir embora Já deu, olha lá, a moça lá, ó Já deu tempo Manu Manu, já deu tempo Dá tial, dá tial, dá Tchau Tchau Olha pra mim E depois eu vou pôr E depois eu vou pôr Tchau Tchau E aí